Abadir, vocês que moram aqui próximo, região onde está tendo essas buscas, como é que você está vendo a movimentação aqui? Bastante movimentação de polícia, polícia tem muita, e helicóptero voando para todo lado procurando, só que a gente está apreensivo, esperando que pegue logo para poder diminuir essa apreensão da gente, porque a gente fica com muito medo, por causa do caso do Lázaro que teve por esses tempos agora, a gente fica com medo, fica bastante apreensivo, porque tem parentes, tem amigos, tem colegas que moram nessa fazenda, a gente fica meio preocupado. Já viu uma movimentação parecida com essa aqui na cidade? Não, a primeira vez, a única que teve desse jeito foi só quando prendeu o João de Deus e mais nada, a gente fica meio com medo mesmo. Aí lembra daquela situação do lado? Isso, aí fica meio preocupado, porque não sabe quando vai pegar, se vai pegar hoje ou não, a gente que tem família, a gente tem que ficar meio preocupado mesmo. Aí vocês ficam aqui, estão aqui na rua, junto com os vizinhos, procurando alguma informação? Isso, para ver se pega ou não, ver se a polícia sobe e fala alguma coisa, mas por enquanto até agora nada, ninguém falou nada de ter pegado ou não. Obrigada. Por nada.